Nós estamos falando dos verbos. Verbos você já sabe. O que são os verbos? São as palavras que indicam ação, elas exprimem, elas exprimem, elas indicam ação, estado, estado aqui não é o estado da federação, conforme já explicamos pra você, é uma circunstância, uma situação. Então, o verbo é essa palavra que expressa ação, expressa estado, mudança de estado, e aí você viu, lembra dos verbos de ligação? E também os verbos expressam fenômenos meteorológicos, fenômenos da natureza, né? E vão expressar ainda outros processos, outras coisas que acontecem na nossa realidade, tudo isso em relação a um determinado tempo. O verbo, ele sempre se liga ao tempo, certo? É uma palavra que está ligada ao tempo e vai expressar ação, estado, mudança de estado, fenômeno meteorológico, outros processos. Vamos ver um exemplo disso. Olha aqui, o carro ia para Manacapuru. O verbo aqui é o verbo ir, certo? Esse é o verbo, verbo, verbo ir. O carro ia para Manacapuru. Então, aqui eu estou expressando o quê? Uma ação, o verbo ir, vai expressar ação, certo? Então, o verbo, palavra que expressa ação, estado, movimento, mudança de estado, continuação de estado, enfim. Outra situação, as pessoas estavam cansadas. Aqui, o verbo estar, esse é o verbo, o verbo estar, ele já não está expressando uma ação. O que é que ele expressa? Ele expressa um estado, uma situação, certo? Expressa estado, uma condição. Como é que as pessoas estavam? Elas estavam cansadas e cansadas nós já aprendemos, é o predicativo do sujeito pessoas. Fazia sol. Observe agora aqui que o verbo fazer, esse é o verbo fazer. O verbo fazer, nesta situação, ele já não está expressando nem ação e nem estado, certo? Não expressa ação e não expressa estado. Diga comigo aí, o que é que o verbo fazer expressa? Ele expressa o quê? Um fenômeno, 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 que tipo de fenômeno? É um fenômeno meteorológico, certo? Um fenômeno natural. Então, o verbo fazer aqui expressa um fenômeno da natureza, certo? Muito bem. Agora, então, que você já entendeu o conceito, a definição de verbo, já exemplificamos para você, vamos, então, conhecer a flexão do verbo. O que quer dizer flexão? Flexão é a modificação, né? O verbo, ele sofre, é a classe de palavras que mais apresenta, que mais sofre flexões. De tempo, de modo, de voz, né? De pessoa, então, de número. Então, você observa que das dez classes gramaticais, o verbo é aquela que mais apresenta flexão. Isso é que vale dizer que o verbo é a classe de palavras mais rica, né? A mais rica classe de palavras da língua portuguesa é quem? Verbos. Muito bem, que você já sabe. É uma classe rica, ela se flexiona em tempo, modo, voz, número e pessoa, são cinco as flexões do verbo, certo? Então, olha aqui. Primeiro e número, tá? É a primeira flexão, número e pessoa, para mostrar se o verbo está no singular ou no plural. A pessoa, se é a primeira, segunda ou a terceira pessoa do discurso, a pessoa gramatical. O modo, se está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo, o tempo, que nós vamos ver agora, né? O tempo, se é presente, passado ou futuro. E a voz, a voz se é ativa, se é passiva ou se ela é reflexiva. Muito bem. Então, olha o exemplo aqui. Disse adeus aos pais e partiu com a caravana. Então, em relação, nós estamos vendo aqui esse exemplo, nós vamos ilustrar para você, em relação ao tempo. Disse. O verbo dizer aí, disse, em relação ao tempo, está situada essa ação em que momento? Em que momento se deu essa ação? Disse. No passado, certo? Então, em relação ao tempo, é um tempo que passou. Disse adeus aos pais e partiu. O verbo partiu, da forma que está conjugada aqui, situa essa ação de dizer adeus e partir no passado. Partiu no passado, certo? Então, a primeira flexão é a de tempo. Seguindo, vamos ver ainda. Olha, flexão dos verbos. Este é aquele com quem viverei de agora em diante. Olha que príncipe, gente. Eu vou ver com ele. Então, presta atenção. Este é. É está aqui, ó, no presente. O verbo ser está no presente. Agora, viverei. Qual é o tempo em que o verbo viver está? Viverei não é agora e nem viveu no passado. É viverei para frente, para o futuro. Muito bem. Seguindo, vamos ver outras flexão. Então, o verbo indica o tempo em que os fatos estão acontecendo, como você viu nos dois exemplos. O verbo vai indicar. A flexão de tempo indica o quê? Indica o momento, o tempo em que os fatos estão acontecendo. Exemplo, o presente. O presente é o momento em que se dá a fala, em que eu estou falando agora, certo? O passado ou o pretérito. O passado tem o nome também de pretérito, sinônimo. Indica o quê? Indica que o fato aconteceu antes do momento que eu estou falando, certo? O passado. Está lá no passado. O futuro indica a ocorrência futura ainda do fato, ou seja, o fato ainda não aconteceu. Ele ainda acontecerá, certo? Em relação ao momento da fala, ele ainda não aconteceu. Ele vai acontecer ainda. Então, vamos lá ver a divisão do pretérito. O pretérito. Pretérito é o quê? Passado. Ele se divide em pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É o tempo que vai transmitir uma ideia de ação completamente concluída. Concluída. O passado perfeito, o pretérito perfeito, indica que a ação foi feita, foi realizada e não tem mais nada para se fazer. Exemplo, eu joguei bola ontem. Pronto, eu realizei essa ação e está acabada. Agora, o pretérito imperfeito. Vamos ver? O pretérito imperfeito vai transmitir a ideia de uma ação que é habitual. Ela está no passado, mas me passa a ideia de que ela ainda continua, né? Uma ação habitual, ou contínua, ou que vinha acontecendo, mas que foi interrompida por outra. Exemplo, ele sempre me visitava aos domingos. Dá a ideia de ele sempre me visitava. Parece a ação foi realizada, está no passado, mas dá a ideia de que ela está continuando, certo? Visitava. Agora, se eu disser assim, ele me visitou no domingo passado, a ação foi concluída, terminada. Muito bem. Agora, vamos para o... Seguindo. O pretérito imperfeito, ele vai transmitir uma ideia de uma ação habitual ou contínua, como você já sabe, mas que foi interrompida por outra. Outro exemplo. Nós fechávamos as portas quando as visitas chegaram. Dá a ideia de que nós estávamos fazendo uma coisa quando acontecer o outro. É como se a ação tivesse sido interrompida. Agora, o pretérito perfeito. Vamos lá. O uso, digo, o uso, o emprego do tempo verbal pretérito. Pretérito é passado. Onde é que eu vou utilizá-lo? Quando eu conto as histórias, quando eu vou narrar lendas, fábulas, né? As histórias narradas. Então, eu vou empregar o pretérito imperfeito, por exemplo, do verbo ser. Pra que isso? Pra situar vagamente a narração no tempo. Ou seja, pra dizer que o tempo é indefinido. Foi no passado, mas eu não sei exatamente quando. Era uma vez, duas pulguinhas que passaram a vida inteira economizando. Compraram um cachorro só para elas. Então, era uma vez. Verbo ser, pretérito imperfeito. Eu não sei exatamente quando. Olha, certas combinações de verbos, produzindo formas compostas, são chamadas de locuções verbais. O que nós vamos ver agora é um conceito do que é a locução verbal. Ou seja, eu vou combinar alguns verbos, uma forma verbal conjugada com uma forma verbal nominal, pra poder formar uma locução verbal. O verbo, ele se apresenta nos tempos simples, nos tempos compostos, e nessa forma que eu vou mostrar aqui pra você, que é a locução verbal. Tenho visto cada uma, olha a foto da garotinha aí, tenho visto cada uma. Tenho visto é exemplo de uma locução verbal, é o que eu chamo de uma locução verbal. Tenho o verbo ter, conjugado numa forma simples, e mais o verbo ver, né? Numa forma nominal. Tenho visto, visto, né? Você não vai dizer, vindo, tenho visto, certo? Então, aqui você tem uma locução verbal. Vamos definir melhor ainda o que é a locução verbal. Vamos lá. Os verbos que se empregam frequentemente como primeiro elemento dessas combinações, denominam-se auxiliares. Então, veja bem. Na locução verbal, eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Esse verbo principal está exatamente numa forma nominal. O nome do verbo, quando ele estiver no infinitivo, impessoal. E no gerúndio e no participio, quando for, como no visto, tenho visto, eu tenho aí um participio. Muito bem. Os mais comuns são ter, haver, ser e estar. Eu quero que você preste muita atenção. Os verbos ter, haver, ser e estar, normalmente, eles são utilizados como verbos auxiliares, verbos auxiliares, nas locuções verbais, certo? Quais são os verbos mais empregados nas locuções verbais? Os verbos ter, haver, ser e estar. Eles são, eles formam locuções verbais e eles são chamados de verbos auxiliares. Eles são sempre verbos auxiliares? Não. Em alguns momentos você vai ver que não, por exemplo, fulana é... As Fabianas são bonitas. Preste atenção. O verbo ser aí não está empregado numa locução verbal. Ele está como verbo principal, sozinho ali e ele forma uma frase. Muito bem. Então, você já entendeu. A locução verbal, ela é composta de um verbo auxiliar e um verbo principal. E os verbos mais empregados são estes aí, como o ter, que eu empreguei, não tenho visto. Muito bem. Vamos para a classificação dos verbos. Vamos lá. Classificação dos verbos quanto à conjugação. Então, preste atenção. Isso é muito importante você entender. Quando terminar a aula, eu quero que você saiba isso aqui, ó. Retido na sua mente. Pense aí. Os verbos, eles têm várias classificações. Uma das classificações dele é quanto à conjugação. Então, quanto à conjugação, eu tenho os seguintes tipos de verbos. Verbos regulares, verbos irregulares, verbos anômalos, verbos defectivos e verbos abundantes. Você já sentiu dificuldade de pronunciar, de conjugar algum verbo? A maioria das pessoas já sentiu. Sabe por quê? Porque nós temos verbos irregulares. São difíceis. Nós temos verbos anômalos. Gente, esse aqui, junto com os defectivos, são os piores para se conjugar. Mas nada que você não possa aprender treinando, estudando. Você vai ver. O verbo ir, por exemplo, ele é defectivo. O verbo anômalo e defectivo. O verbo ir. Os defectivos faltam até algumas formas nele. Mas nós vamos conjugar alguns para você saber quais são alguns que eu vou citar para você. E os abundantes. Os abundantes, eles têm duas formas. Abundantes, abundam. Eles têm mais. Eles têm... Você pode pronunciar de duas formas e estarão corretos. Vamos lá, então, conhecer os regulares. Vamos lá? Olha aí. Então, os verbos irregulares. O que são eles? Amores da minha vida. Preste muita atenção. Os verbos irregulares são os mais fáceis de você conjugar, de você aprender. Por quê? Porque eles seguem um paradigma, um modelo. Tem três verbos que são modelos. Seguindo esse modelo, pronto. Não tem como errar. Do ponto de vista da norma culta, você vai conjugá-los corretamente. Então, os verbos irregulares são aqueles que seguem um modelo, um paradigma de conjugação. E o que é que vai acontecer? O que é que é seguir esse modelo? O radical dele, a raiz dele, aquele que traz a significação, é invariável. Não vai mudar. Você só vai acrescentar as desinências de tempo e de modo, para indicar a pessoa, o modo e a voz. Certo? Exemplo. Exemplo de verbos regulares. Os verbos cantar, bater e partir. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantaste, eles cantaram. Eu cantava, eu cantarei, eu cantaria. Então, cante, que é esse radical, ele se mantém sempre regular. Ele não muda. O que vai mudar é só as desinências que eu vou acrescentar aqui, para indicar o modo, para indicar o tempo. Certo? Você já entendeu? Então, vamos conjugar este verbo aqui, o verbo partir, que é um verbo regular. Vamos conjugá-lo? Olha lá. Eu parto...